Vem a maninha, vem a maninha, vem a maninha. Não pode chorar que a maninha vem pegada. Não quer ficar deitada, não. Ela quer ficar deitada. Ela não quer ficar deitada, não. Mas, senão a barriga dela não. Você quer virar? Eu vou devagar para mais cair. Eu te amo. Você gosta da farra dessa maninha?